Olá, e vamos a mais um vídeo da série Pensando Alto. Vamos direto aqui no desafio da i5 e vamos pensar que abertura vamos testar. Minha filosofia aqui, como quem já acompanha o canal sabe, não é muito focado em tentar subir rating, ou vencer um jogador titulado, essas coisas acontecem, mas o foco principal é o estudo de aberturas, o estudo de aberturas e análise de meio-jogo, tudo que puder tirar de lição da partida, nós vamos tentar tirar. No vídeo anterior eu joguei um Gambito Evans, já dei uma pesquisada, já dei uma melhorada ali na parte teórica, se vier outro Gambito Evans eu já vou estar mais preparado, essa é a filosofia. Então vou aguardar aqui e volto já com a partida no ar. E entrou, estava até lembrando daquele meme duas horas depois, mas levou uns cinco minutos só. Vamos decidir aqui, siciliana, vamos começar com siciliana, depois eu tento outras coisas. Vou jogar a 6, que é o meu lance preferido aqui na siciliana, levando para o time a 9, já não vai ter nenhuma dessas linhas da siciliana aberta, porque ele já veio com uma sideline e aqui vai dar uma posição tipo francesa. É por isso que em alguns sites no Chess Games, chama essa formação de siciliana variante francesa. Eu não costumo chamar assim, mas tem algumas variantes que caem em posições muito semelhantes à francesa. Aqui, D5, eu posso ter que jogar com o peão isolado, mas eu gosto de jogar com o peão isolado, então eu vou jogar D5 e fazer um pré-move que eu vou tomar de peão. Esse era esperado e vamos ter aí o peão isolado. Vou jogar a posição de peão isolado semelhante a uma tarraxa, a diferença é o peão. Aqui fica um peão de C, na tarraxa fica um peão em E e essa coluna aberta. Dá uma pressionada? Não, eu já vou acelerar um pouco o rock, porque ele vai querer rocar e dar cheque. Se eu jogo o bispo E7 e ele toma, eu já estou tomando e rocando também. Vou jogar aqui, eu vou priorizar o desenvolvimento da ala do rei. Vou fazer um pré-move. Perde um tempo, mas pelo menos já acelero aqui o rock. Aqui ele não pode jogar uma cravada. Teria bispo F2. E aqui eu estou pronto para o rock também. E pode ser que eu jogue para sacrificar esse peão. Vamos ver aqui. Vou rocar, ele pode vir com a cravada. Posso ter até um jogo assim, sacrificando esse peão, mas ele vai ganhar um tempo no meu bispo. Bom, ele não quis isso, ele quer jogar mais lentamente com o cavalo aqui. E eu vou jogar de uma forma mais ativa. Eu vou, talvez, evitar essa cravada. Na verdade, eu vou jogar cavalo aqui. Quando ele jogar aqui, eu jogo esse. Se vier a cravada, eu vou sacrificar, vou manter nessa diagonal. Bom, ele não está nada interessado aqui em me cravar, né? Agora eu já vou jogar um cavalo que parece muito bom. Em A4. Tem torre A8 também, mas esse aqui já evita a cravada, né? Ele vai jogar o que? Cavalo D2. Vamos lá. Tem um bispo G4 para desenvolver. Tem pressão ali também, mas ele não pode agora jogar um torre A1, né? Muito bem. Bispo G4 é uma ideia. É uma boa ideia, né? Porque se ele ficar interrogando o bispo, eu mantenho a cravada tentando provocar o G4. Essas posições ficam isoladas, apesar de ter uma debilidade aqui, que no final, se tiver muita troca de peça, pode ser um problema. Mas também temos a opção de sacrificar, e olha só, se ele tomar aqui, eu já vou ter uma ameaça de tomar em G3. Já são temas que surgem aqui. Esse aqui não tem tanto perigo. A posição ficou boa, né? Bom, agora cavalo toma, ele tem que tomar de peão. Tá com problema, hein? Dama D6 vai ser uma ideia também. Eu vou primeiro jogar um torre A8. É um lance natural, né? A gente não pensa muito. Não tem análise. É importante a gente reconhecer os momentos que tem que fazer uma análise mais concreta. Outros momentos você pode jogar por intuição, por feeling posicional, por conceito posicional. Colocar uma torre numa coluna aberta. Você não está calculando para fazer isso. É um lance de conceito. Mas em alguns momentos da partida, pode ficar muito concreto, né? Você tem que analisar concretamente. Ou você faz um lance, ou deixa passar uma oportunidade de vitória, ou perde a partida por causa de um lance. São posições de cálculo, que não é o caso aqui. Ainda estamos saindo da abertura. São decisões posicionais. Posicional vem de posição onde você vai posicionar suas peças e como você vai coordenar essas várias peças em várias posições. Esse é o xadrez posicional. E ele está intimamente ligado ao jogo tático, né? Não podemos olhar estratégia e tática como dois campos separados. Estão muito interligados. Quando você melhora em tática, você melhora em estratégia e vice-versa. Bom, agora eu acho que tem um cavalo, toma g3. Eu olhei isso aí rapidamente. Mas parece que dá certo, porque o rei dele vai voar, né? Cavalo g3, rei g3, bispo c7. E não volta mais. Vamos mandar aqui meio intuitivamente, que eu já vi que se ele jogar cavalo c6 eu tomo com cheque a torre. Vamos mandar lá o lance. Tomou. Cheque. Não volta mais. Agora, vem pra cá, vem pra cá. É como diz o Rafael Leitão, é o vem cá neném, né? Eu chamo peregrinação do rei. Mas, até que aqui, vem cá neném, tá caindo muito bem aqui nessa posição. Vamos ver, pra não deixar passar o mate. Dama d6 é o lance. Será que tem outro melhor? Não, é esse mesmo. Pra não deixar ele voltar. Não tem esse. Agora, vamos ver como vamos dar esse mate. Torre f5, dama f6. Não podemos deixar escapar, hein? Não vai escapar. Cheque e h4. Cheque em f6. Bispo toma, tem que tomar de cavalo, senão eu entro com a torre. Eu tô vendo uma coisa legal aqui. Torre a5, né? Ele não pode tomar. Porque vai perder a dama, né? Vamos lá, de torre a5. Pode ser que tenha... Acho que eu tinha mate, dama h6 e dama f6. Eu não... Dama h6 ele poderia jogar aqui, perderia a dama. Esse aqui é bom. Agora, vamos ver. Torre a4. Torre a4. E mate, né? Torre a4 pra ele não voltar. E agora, vou ter um mate aqui. De dama aqui ou aqui. Vou jogar esse que é mais curto lance. Beleza. 21 lances. Vamos pra análise. Gosto mais até da análise do que de vencer a partida. Beleza. Foi uma miniatura aqui. Muito interessante. Uma posição de siciliana com cara de francesa. Peão isolado. São temas que eu sempre estou ou colocando na partida ou tratando em aulas, em cursos. Nas aulas, na plataforma online, tem muito sobre estruturas de peões. E estão surgindo novos cursos. No momento, eu estou produzindo um curso chamado O Ataque ao Rei. Isso aqui já é uma partida que caberia nesse tema, né? Mas eu seleciono partidas clássicas, partidas de jogadores brasileiros. Isso é uma característica também dos cursos. Por exemplo, sacrifício de qualidade. Tem sacrifícios de qualidade. Tem sacrifícios de qualidade, inclusive. Uma partida que o Rafael Leitão empata com o Dig Lirin, atual campeão mundial. E ele faz um sacrifício de qualidade defensivo. Para ter compensações das casas pretas. Está lá no curso. Tem sacrifício do Eudebs também. E tem outros jogadores. Sempre alterno. Fier aparece no curso Anatomia das Combinações. E outros brasileiros também. Mequinho aparece em vários cursos. Sunier. Então, nos cursos, a gente tem também, e vai sempre ser uma tendência, colocar partidas do xadrez feminino, do xadrez brasileiro. E dando ao longo do curso, além de tratar do tema, a gente vai pesquisando partidas. E isso é uma tendência, é uma regra da minha produção de curso. Eu sempre gosto de mesclar partidas clássicas, partidas atuais e partidas de brasileiros. Tem muito isso nos cursos. Vamos lá. Voltar para o início. E vamos tirar as primeiras impressões aqui. G3. E6. G3 aparece aqui. Sexto lance. D5 é o segundo lance, equivalente a cavalo C6. G3. Você pode inverter a ordem desses lances. Peão toma, peão toma. D4. Cavalo C6. Parece que coloca mais pressão, mas eu preferi o segundo lance ali. Vamos ver o que o engine pensa aqui. Ele já quer tomar logo em D4. Deixa eu configurar mais linhas. Eu gosto de ter três linhas. Essa questão da profundidade, né? Dá até para aumentar um pouco aqui, né? Mas tudo bem. Não vamos deixar muito pesado, não. Então, está aqui. C toma D4. Cavalo F6. E cavalo C6. São os lances naturais. Eu escolhi esse. Ele veio para cá. Bispo S7. É o lance principal. Acho que a maioria dos jogadores se preocupam em rocar. E não jogam o cavalo C6. Está aqui como primeiro lance, mas uma diferença insignificante. depois Bispo S7. E se jogar D e tomar C5, ele não deve tomar agora, né? Na verdade, toma. Pode rocar também e tentar tomar depois. Mas são questões de escolha, praticamente, porque a diferença é muito pequena. Cavalo C6 e Bispo S7. E a gente vê que, apesar do sinalzinho positivo aqui, 0.1, 0.2, Aqui, na nossa matemática, a gente fala 0,1, 0,2, né? Porque isso aqui eles não traduziram aí a engenharia na forma descrita de números do inglês. Se não me engano, é isso. Bispo E7. Pião toma. Bispo toma. Continua ali. Micro vantagem. Roque, Roque. Cavalo de BD2. Aqui ele já começou a jogar um pouco mais passivo, né? O Bispo G5 aparece. A3 também, para tentar um desenvolvimento aqui. Mas, nessa passividade aqui, eu aproveito, né? Bispo B6. Aqui não tem sentido eu colocar nessa diagonal. Essa aqui é muito mais ativa. E ele não está tendo troca de Bispo por enquanto, né? E jogou muito lento. Olha como é que já vai aparecendo o sinal negativo. E olha só, não tem nenhuma vitória de Brancas, apesar de poucas partidas, né? Mas isso mostra uma tendência. Jogou aqui, tem Torre E8, Bispo G4. São lances naturais. Até agora eu não pensei, não calculei. E o momento de cálculo mesmo. Aí, se ele não gostou, não ficou bem esse Rei. A torre não pode sair daqui porque está caindo o peão. E Torre E8 é o lance natural. O lance que a posição pede. E aqui veio muito rápido, né? Na minha mente, esse aqui. Foi o primeiro contato com a combinação. É aquele estalo que dá. Que você pensa, opa, aqui tem combinação. Porque na mesma hora eu vi que esse Bispo está dependendo da defesa desse peão. Então esse peão está sobrecarregado. E aí vendo que o Rei vem para o fogo, né? Vem cá neném. Como é que ele vai... Como é que ele vai escapar se ele tiver que ir para o centro? Então eu joguei muito rápido esse lance, né? Gastei poucos segundos aqui. Não sei se tem a questão do tempo, mas... É uma combinação, um padrão. E ele tomou, né? Para espernear, era tomar de peão. Perdi o Bispo ali. Perderia um peão na posição, mas continuaria no jogo. Quando toma de Rei, está pedindo para levar mate, né? Bispo C7 é o mais preciso. Ele tem que colocar aqui... Não tem outro, né? Cavalo E5. Sugestões ali de entrega de peça do Enginem. Quando vem aqui, toma, toma. E vamos ver se eu deixei passar algo mais preciso. Acho que já vi aqui. Eu vou errar na precisão. Eu joguei Torre E5, não é o mais preciso. Já tinha mate em dois aqui, né? Vários mates em dois. Esse aqui era interessante, né? Dama... Aqui é em três. Não, não é vários mates. É só um mate em dois, que é esse aqui. Se vier para cá, vem esse mate também. Sabia que eu... Acho que eu tinha deixado passar alguma coisa mais precisa. Mas quando eu vi esse aqui, eu gostei de fazer esse. E aí leva ao mate um pouco mais demorado, né? Aqui já é uma questão que, para uma análise assim mais científica, já quebra um pouco. Eu tenho que ser preciso nesse momento. Não que tire aí o gosto aí pela partida, o ataque, mas... Torre E5 já foi uma imprecisão que não compromete a partida, mas compromete talvez a visão mais estética da partida. Uma partida mais redondinha. Então aqui teve uma pequena falha, mas depois não deu para segurar, né? Vamos ver aqui de novo o mais preciso. Então é dama G6 e torre A4. Não vi. Esse aqui é bom, mas dá mate em cinco. Eu teria que tomar, né? O que eu vi... Já posso tomar dama, mas eu cheguei a ver até esse aqui. Que eu estava querendo jogar em vez de tomar dama, porque quando ele toma aqui eu dou mate de peão. Esse aqui eu cheguei a calcular. Bom, então é isso. A partida não foi muito resistente. Foi um desenvolvimento de peças típico. E na primeira oportunidade aqui surgiu uma pequena combinação, como chamava o capa black. É pequena porque é a visão imediata de que tem algum problema esse lance. Então, isso aqui é chamada pequena combinação. Não preciso calcular muito. E deu a vitória imediatamente aqui, né? Depois que ele toma de rei, as coisas pioram. E aí é só o prazer de executar o ataque com o rei subindo, né? Então, é isso. É a peregrinação do rei, como eu gosto de chamar. E o vem cá neném, como diz o grande mestre Rafael Leitão. Então, só lembrando, se você quer fazer um estudo, o momento é agora. Estou aí com uma oferta, o universo do xadrez. Links na descrição. Venha fazer parte do grupo, da comunidade. Estamos num pique muito grande de estudo. E a turma está se formando. Várias opções de aulas ao vivo. Já tem duas por semana. Tem semana que vai ter três. E a tendência é aumentar o número de aulas ao vivo. Vai ser uma grade de opções para você jogar torneios, participar de uma aula. E as aulas ficam gravadas quando você não pode participar da aula ao vivo. Então, é isso. Venha para o universo do xadrez. Não perca essa oportunidade tática. É uma chance como o cavalo G3 aqui. Aparece. Se você não joga, a vantagem pode sumir. Então, tem que aproveitar agora. Faça esse grande lance. Seja membro do universo do xadrez. Até o próximo vídeo. Valeu!